Como ter o melhor começo no DayZ Bom, antes de tudo você precisa se localizar, pois isso vai facilitar bastante sua vida mais pra frente. E é bem simples, basta procurar por placas que ficam nas ruas, nas entradas e saídas da cidade. Desse modo você pode utilizar o mapa que vou deixar na descrição do vídeo para identificar o nome e o lugar onde você está. Feito isso, o próximo passo é achar comida e água, que é seu primeiro desafio. Sem eles você não conseguirá viver por muito tempo, então procure comida nas casas, nos lutes de zumbi, mate galinhas, cozinhe as carnes e estoque o máximo que conseguir. Já a água é bem simples, praticamente todas as cidades, e principalmente as cidades que ficam na margem do mapa, tem uma bica d'água. Ali você terá água infinita e potável, ou seja, não terá chances alguma de pegar alguma doença. Outra coisa muito importante é achar equipamentos, armas ou algo que você possa usar para se defender. As armas geralmente você encontra em casas ou na delegacia das cidades. Essas armas que ficam por ali não são muito boas, mas elas podem quebrar um galho até você chegar em áreas militares. Eu percebi que muitas pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas, então para mais dicas e vídeos de DayZ, deixe o like e não se esqueça de se inscrever. Agora que você tem comida e água, e talvez encontrou alguns equipamentos e armas que podem quebrar um galho por enquanto, chegou a hora de traçar o seu caminho. Existem infinitas rotas para conseguir bons lutes. Aqui no canal tem um vídeo que mostra o que eu faço bastante, e esse vídeo estará na descrição e aparecerá nos cards. Para facilitar a vida de vocês, vou mostrar aqui algumas formas de criar suas próprias rotas. Bom, estamos aqui no mapa que está na descrição do vídeo, e você virá aqui em Filter, que em português é Filtros, e você vai desmarcar essa opção All Loot, e depois marcar a opção Militare. Assim você conseguirá ver todos os lutes militares do mapa. Então eu recomendo que você use isso de base para traçar aí o seu destino. Só te lembrando que no caminho você encontrará jogadores, e nem sempre eles serão amigáveis. Então sempre esteja pronto para lutar pela vida do seu personagem. Tudo que foi dito nesse vídeo é o básico para um bom começo. Se quiser elevar sua gameplay, acesse a playlist de dicas do canal, pois lá você encontrará basicamente tudo que você precisa saber para ser um bom jogador e não morrer por bobeira.